Olha, eu me sinto muito honrado, muito feliz por ser um afilhado, discípulo, seguidor, fiel. Mas entendo também que nós temos milhares de seguidores fiéis, milhares de pessoas que admiram o Sr. Luiz Gonzaga. Então, assim, por ter convivido com ele, por ter uma ligação direta, tanto na minha música também, na minha história, eu me sinto muito honrado em estar participando da festa centenária do Sr. Luiz Gonzaga. Então, quando soube lá, através do escritório, que havia e tal, o convite que me disseram e tal, eu fiquei muito feliz. E aí, que fique bem claro isso, assim, sem sempre, sem partir para o egocentrismo, mas assim, eu, desde 1992, vindo dos Estados Unidos, graças ao Sr. Luiz Gonzaga, que me apresentou em alguns programas de profissão nacional, e fui descoberto, e um empresário me contratou para fora, quando eu voltei, que gravei o primeiro LP de 92, o nome do título do Alipeira, Viva Gonzagão. Então, assim, com isso, eu estou querendo dizer que as homenagens da minha parte já vem de muito tempo, e eu espero que realmente isso não fique só no centenário. E, assim, uma coisa que é muito importante, eu acho, ser falado, sem ser venenoso, mas, assim, eu tenho visto ao longo do ano que passou, que tiveram muitas homenagens ao Sr. Luiz Gonzaga. E, assim, o que me preocupa? O excesso. Entenda bem, o que mata não é a bebida, é o excesso da bebida, e não é o excesso de homenagem ao Sr. Luiz Gonzaga. Tudo que fizeram homenagens ao Sr. Luiz Gonzaga é bom. Mas, assim, eu vi muitas coisas assim, centenário de Luiz Gonzaga, e eu procurava um artista que estivesse representando Luiz Gonzaga, e não achava. Eu tinha uma cidade, que eu não vou citar o nome, fez uma homenagem centenária ao Luiz Gonzaga, que levou só um artista. Esse artista foi nada contra, mas foi Michel Teló. Então, assim, eu nunca vi o Sr. Luiz Gonzaga cantando aí, se eu te pego, ai, ai. Olha, eu me sinto muito honrado também pelo outro lado, que casa certinho nessa história da aviação. Membro honorário da nossa gloriosa Esquadrilha da Trumaça, o melhor e mais prestigiado esquadrão de demonstração aéreo do mundo. Eu quis exatamente homenagear o Sr. Luiz Gonzaga, fazendo com que as pessoas fizessem um ato, que é uma música do Sr. Luiz Gonzaga. Simplesmente eu olho pro céu, meu amor. E aí, tava ali fazendo as acrobacias, e eu materializo os meus sentimentos, através das manobras, das acrobacias, e através da minha música. Então, assim, é um casamento, uma fusão perfeita na minha história, a aviação e a música. Então, assim, é assim, eu lembro da minha história, a minha música,